Boa tarde, pessoal. Estamos no último dia do nosso 22º Encontro de Veloncelos, já chorando desesperados uma tristeza que abunda no ser, mas enfim, é isso aí, né? É bom que assim a gente fica com vontade de fazer de novo ano que vem, né? E essa tarde a gente vai ter a oportunidade de ter uma mesa redonda com pessoas muito queridas e muito especiais. Mas antes de eu apresentar os membros da mesa, deixa eu apresentar para vocês. Ah, quem não me conhece, eu sou a Milênia Liberte, professora de violoncelo da Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul. E quem está me ajudando nessa empreitada é a professora Ângela. Boa tarde, Ângela. Tudo bom? Que bom que você está com a gente. Ah, é salvadora da pátria, Ângela, querida. E a gente vai convidar, então, o pessoal, os professores, né? Para fazer essa mesa hoje. Então, vamos começar com o Márcio. Vamos ver cadê eles. Vamos colocá-los, né? Eu gostaria de achar... Ah, aqui, ó. Deixa eu ver se eu coloco eles no Spotlight. Então, oi, Márcio. Oi, boa tarde a todos. Oi, Milênio. Prazer estar com vocês. Prazer é nosso. Pra quem não conhece, o Márcio Carneiro mora na Suíça, a Bárbara na Alemanha, amigos de muitos anos, não é? Não sei, deixa eu apresentar para vocês também o professor Fábio Presgrave. Olá, professor Fábio. Está falando diretamente de Natal. Isso? Olá, boa tarde. Estamos nos opostos, né, Milênio? Você tá ligando do sul, ligando do norte. Claro, mas é isso aí. Agora vem mais um oposto. É o professor Áureo de Freitas. Vem direto de Belém do Pará, meu conterrâneo. E aí, Áureo, professor? Boa tarde a todos. Milênio, muito obrigado. Ângela, muitíssimo obrigado. É um prazer conhecer virtualmente, encontrar virtualmente o Márcio, o Fábio, a Bárbara e o Hugo, que eu já... A gente já interagiu nesse festival, né, Hugo? É verdade. Isso aí. O Hugo é o nosso próximo convidado. Então, bem-vindo, Hugo. A fogueira, novamente, né? Obrigado. Eu tô aqui no caminho do meio, né? Na coluna do meio. Entre Rio Grande do Norte e o Rio Grande do Sul. É entre Belém e Santa Maria. Na verdade, o Márcio que tá numa ponta, né? É mesmo, né? Olha lá. Meu Deus do céu, gente. E a Bárbara também. Prazer, Bárbara, te conhecer, viu? Olha só, a gente vai falar um pouquinho de cada um de vocês. A gente vai resumir, resumir, resumir o currículo pra dar espaço pra vocês falarem um pouquinho pra gente, tá? Então, eu vou começar com o professor Áureo, que eu tô com o currículo dele aqui. Dizer que ele é natural de Belém do Pará, professor de música do Instituto de Ciências e Artes da Universidade Federal do Pará. Ele concluiu o bacharelado em violoncelo performance pela University, a Missouri, em Colômbia, e o mestrado pela University de Louisiana, né? Louisiana State University. E o doutorado em educação musical pela University of South Carolina, em 2005. E o professor Áureo de Freitas, coordena o mestrado profissional em Artes na UFPA, o Grupo de Pesquisa Transtornos do Desenvolvimento e Dificuldades de Aprendizado, e a Orquestra de Violoncelistas da Amazônia. O professor Áureo esteve aqui conosco já, anteontem, né, Áureo? Anteontem. Falando um pouquinho do trabalho, juntamente com o professor Hugo, que é quem vou falar um pouquinho também. Então, o professor Hugo, que esteve dando masterclass, está no intensivo aqui no Encontro de Violoncelos, né? Hugo está cansado, coitado, meu Deus, explorado desse jeito absurdo isso que esse pessoal faz. Violoncelista é incrível, né? Essa intimidade é difícil, viu? Mas tudo bem, fecha parênteses. Hugo Pilger, professor Hugo Pilger, nasceu em Porto Alegre, iniciou seus estudos em violoncelo na Fundarte, com o Milton Vox, e, em 1987, passou a estudar no Rio de Janeiro com Márcio Malar, e, em 1994, na classe do professor Alceu Reis. Ele fez o bacharelado, o mestrado e o doutorado na Uni Rio, e ele engordou diversos prêmios com sua obra para violoncelos, seus CDs, enfim, vários prêmios mesmo. A professora Ângela agora vai falar o currículo dos demais professores. Boa tarde a todos, gente. A gente vai fazer essa mesa redonda, né? No último dia do 22º Encontro de Violoncelos. E, mais uma vez, eu fico lembrando sempre isso, esse encontro só foi possível porque todos estão aqui de maneira muito voluntária, de maneira graciosa, tanto professores quanto palestrantes, nossos alunos que estão trabalhando com afinco para a gente, para que isso daqui aconteça, e tudo porque a gente gosta de violoncelo, de música e de estar junto, né? Então, eu agradeço. Vou ler o currículo primeiro do professor Márcio Carneiro, seja muito bem-vindo. Então, o professor Márcio Carneiro é natural do Rio de Janeiro. Iniciou seus estudos musicais aos seis anos e foi aluno de Nidia Altero e Iberê Gomes Grosso, que a gente ouviu tanto o professor Pilger falar hoje, né? Em 1972, foi à Europa estudar com André Navarra. Em 1980, foi nomeado professor catedrático da Escola Superior de Música em Deathmode, onde lecionou por 30 anos. De 2010 a 2016, foi responsável pela Cátedra de Violoncelo na Escola Superior de Música em Lausanne, na Suíça. Recebeu o diploma de honra da Academia Kidiana de Siena e, entre outros, foi premiado no concurso Tchaikovsky de Moscou. Então, uma honra para a gente, professor. Muito obrigada de estar aqui conosco, viu? Prazer, muito grande. E agora, o Fábio, querido Fábio. Vamos ver aqui, vou ler também o currículo do Fábio. Fábio Presgrave, bacharel e mestre pela Jullard School, onde estudou com Harvard Shapiro e Joel Krosnick. Atuou como solista da Quatar Filarmônica, Orquestra Filarmônica de Rosário e as Sinfônicas de Minas, Brasileira, Bahia e Paraná. Agora, em 2020, durante a pandemia, realizou um projeto de tocar em 20 instituições da saúde do estado do Rio Grande do Norte. Tem doutorado pela Unicamp e pós-doutorado pela Universidade de Münster, com apoio da CAPES. Ofereceu masterclasses na Sibelius Academy, Royal Academy, Academy of Music, Interloquen, Conservatório de Oviedo e Campos de Jordão. É professor e vice-diretor da Escola de Música da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Também o Fábio. Muito bem-vindo, Fábio. Muito obrigada, viu, por estar aqui conosco mais uma vez esta semana. E a gente ainda tem mais uma professora aqui, a Bárbara, né? Não, eu toquei na rasteira. Está ótimo. E a gente, então, para todos que estão nos assistindo, nós lançamos uma questão para cada professor, eles vão discorrer um pouquinho sobre o que eles acham disso e depois vamos perguntar, gente. Vamos aproveitar o máximo que eles podem nos dizer, tá? Então, eu vou deixar a questão aqui para a motivadora dessa mesa redonda. Quem sabe depois o professor Márcio Carneiro começa. Está bom, professor? Angela, chegaste a falar da Bárbara, que está aqui também com a gente? Você falou. Não, né? Eu cheguei a apresentar, é que o meu microfone estava no mute. Ah, você quer apresentar lá o currículo? É, sim, quero falar um pouquinho da Bárbara. Então, desculpa, Bárbara. O currículo dela é importante, né? Desculpa, Bárbara. É que o meu microfone ficou mutado. Não, vamos lá. Bárbara Westerman, nascida no Brasil, filha de imigrante alemães. Bárbara começou a ter aulas de violoncelo com o professor Jean Jacques Espanhol, em Porto Alegre, no Instituto Belas Artes. Participou em festivais de música em Ouro Preto, Teresópolis, e com 18 anos fez o concurso, ficando sendo membro da OSPA. Após uma temporada na orquestra, Bárbara decidiu ir à Europa para estudar. Estudou na classe de violoncelo da professora Irene Giedel, em Detmold, na Hochschule for Musik Detmold, onde se formou com os diplomas de professora de violoncelo e máster em violoncelo. Depois de formada em Detmold, Bárbara aprofundou seus estudos de violoncelo com o professor Gerhard Mantel, em Frankfurt. Bárbara Wieden vive em Detmold, na Alemanha, onde dá aula na Hochschule for Musik Detmold, e na Escola de Música de Gütterstorf. Então, essa será a nossa mesa. Bem-vinda também, então, Bárbara. Bárbara, isso aí. Então, vou colocar aqui a questão. Lembrem vocês que estão participando de depois perguntar, bastante perguntas. O estudar fora foi e é um sonho de muitos estudantes de música no Brasil. É fato que, no Brasil, é mais difícil termos como inúmeras escolas e universidades no exterior, infraestrutura impecável, corpo docente grande e diverso, alunos oriundos das mais diversas partes do mundo, o que certamente propicia oportunidade imensa de aprendizado. Por sua vez, no Brasil, temos universidades, escolas de músicas, conservatórios, onde o ensino de música e, consequentemente, a prática musical é efetivamente realizada. Mas ainda, nesses tempos de pandemia, estamos vivenciando as aulas à distância, o tornar o longe perto. Pedimos, então, aos professores, participantes deste debate, que, a partir de suas experiências, nos auxiliem a pensar o estudar no Brasil e fora do Brasil. Desafios, ganhos, dificuldades a serem transpostas, tendo como objetivos maiores o aprendizado específico do instrumento e o fazer música. Então, está lançada a pergunta, cada um aproxima a pergunta da maneira que quiser, responde da maneira que quiser. Nós vamos deixar o professor Marcio Carneiro, então, agora. O pessoalzinho da equipe que me auxilia. Eu vou sumir, tá, gente? Ok. Então, vamos lá. É um tema vastíssimo, né? E que vai dar, eu espero, aos participantes, aos jovens, vai dar campo a muitas perguntas. Eu acho que talvez seja interessante eu pegar uma perspectiva disso, sobretudo vendo a minha idade. porque, entre a minha época de estudante e o momento atual, houve mudanças mais essenciais. Para um estudante que vem à Europa estudar hoje, é muito diferente do que na minha época. Quando eu vim para a Europa, ainda era o velho sistema. Na Alemanha, tinha escolas superiores de música que eram a continuação com a mesma estrutura dos velhos conservatórios superiores, como eu tinha conhecido no Rio de Janeiro também. Hoje em dia, desde que a Europa, com atraso, e, sobretudo, Detmold, onde eu ensinei, foi uma das últimas escolas superiores da Alemanha, se calhar foi a última, a instaurar o novo sistema de universidade de música, quer dizer, importado dos Estados Unidos, o sistema de bacharelado e mestrado. Isso a Europa não tinha. Isso trouxe vantagens e, a meu ver, sobretudo os mais velhos que dizem que antigamente tudo era melhor. Eu acho que realmente, antigamente, tudo era melhor em alguns aspectos, nessa mudança grande que houve. Eu acho que, nessas mudanças todas, a realidade é muito diferente. Quando eu vim estudar na Europa, praticamente não havia possibilidade de um estudo sério, profissional. No Brasil, o Iberê, no Rio de Janeiro, era uma sumidade e não havia muitas outras possibilidades. Também, mesmo na carreira profissional, eu acho que, além de violoncelista da orquestra sinfônica brasileira, que naquela época já era bastante, também como hoje, um pouco instável, não havia muitas possibilidades. Então, uma pessoa querendo se aprimorar bastante, era inevitável pensar em estudar nos Estados Unidos ou na Europa. Eu acho que o que eu vejo do Brasil, eu estou sempre com o pé no Brasil, o que eu vejo no Brasil, hoje em dia, essa mudança mudou, essa situação mudou radicalmente. Nós temos no Brasil, hoje em dia, vários professores em várias cidades, não concentrados no Rio ou em São Paulo, mas no país espalhado, nós temos excelentíssimos, pode-se contar, pelo menos quatro ou cinco professores excelentes de violoncelo, de um nível pessoal excelente, mas também com uma veia pedagógica que sabem ensinar muito bem. E isso, o resultado se vê no Brasil. O Brasil, outro dia mesmo, nós estávamos falando disso, quando eu era estudante no Brasil, contava-se, no máximo, em duas mãos, os jovens que faziam seriamente o violoncelo. Hoje em dia, você faz listas de dezenas de jovens tocando muito bem. Outro dia, eu conheci um colega que eu nem sabia que existia, de Florianópolis. Escutei uns alunos no Zoom dele, tudo muito bom. Isso, quando eu era estudante, quando eu vim estudar na Europa, isso no Brasil simplesmente não existia. Então, junto com essa mudança na Europa de sistema, universidade de música, isso mudou muitíssimo para os brasileiros que queiram vir para a Europa. Mudou muitíssimo. Porque, naquela época, as escolas levavam muito em consideração aquilo que é o essencial, a idade da pessoa. E, de repente, se uma pessoa tinha a possibilidade, a ideia, os estudos se esticavam. Ah, mais um semestre aqui, mais um semestre ali. Quando você imagina que, no primeiro semestre, os professores podiam só fazer técnica, uma maneira de dizer, mas podia-se refazer a técnica do aluno. Hoje em dia, não tem mais tempo para isso. Os alunos entram num sistema que, já no primeiro semestre, tem que fazer tanto de orquestra, tanto de música de câmara, normalmente com peças difíceis demais, para o movimento. Então, aquela ideia que se tinha antigamente, ah, vai trabalhar com o fulano em Paris, ou seja, ah, seis meses de corda solta, vai trabalhar com o fulano, ou seja, ah, um ano de técnica. Isso, hoje em dia, não existe mais. Então, ao mesmo tempo, quer dizer, o nível do brasileiro que decide ir estudar nos Estados Unidos ou na Europa, dito de uma forma geral, tudo isso é muito geral, são impressões. Cada caso, cada estudante é diferente, é um caso próprio. Mas, digamos, de uma forma geral, o nível do brasileiro que decide fazer um exame de admissão numa universidade europeia é, tem que ser maior do que na minha época. Não há? Então, porque não há mais tempo para isso. Em Natal, tem um violoncelista muito simpático que trabalha junto com o Fábio, que se chama Frederico. O Frederico, num mestrado qualquer, ou bacharelado, não sei, escreveu um trabalho interessantíssimo que se chama, que ele chamou de reestruturação técnica, que eu acho uma palavra muito boa, que é aquele momento, normalmente coincide com o final da escola, com o momento que a pessoa vai para a universidade, quer dizer, cada pessoa é diferente, mas em algum momento é entre 17 e 20 anos de idade. O momento também que o físico se desenvolveu como adulto e que, inevitavelmente, e isso é muito importante, independentemente do talento, essa reestruturação técnica acontece ou deveria acontecer, mesmo com os prodígios, mesmo com as pessoas muito talentosas, e que, às vezes, é até um problema, a pessoa, quanto maior o talento, nessa idade, menos coragem tem de fazer uma reestruturação. Mas, então, essa coisa inevitável, quando a pessoa decide de ser profissional, isso hoje, de fazer esse trabalho, de refazer, porque, de repente, começa a doer aqui, de repente tem uma crispação aqui, e, de repente, a pessoa não sabe isso tudo, refazer o físico e a técnica para uma vida profissional, isso, simplesmente, hoje em dia, não há mais tempo. E eu vejo, na Europa, nenhum professor tem mais a coragem, como o meu professor teve, e outros na época, de passar semanas e semanas puxando a corda solta do aluno até a coisa começar a funcionar. Normalmente demora um ano até a coisa começar a funcionar. Isso não acontece mais. Então, o nível da pessoa que faz o exame de admissão tem que ser maior. Isso vai junto, também, com um aumento muito grande, não só no Brasil, mas também na Europa, do nível das escolas preparatórias, dos conservatórios preparatórios. Graças à pessoa como a Bárbara, o nível do ensinamento, quem sai do conservatório preparatório ou das escolas da juventude, é muito maior do que quando eu tinha 18 anos. muito maior. Então, inevitavelmente, também, o nível no exame de admissão aumentou muitíssimo na Europa. Se você ainda coloca, especialmente na Alemanha, quer dizer, cada país tem a sua característica, mas se você coloca na Alemanha ainda os estrangeiros todos, a Alemanha tem, sei lá, umas 30 ou 26 universidades de música. Nessas 30 universidades, mais da metade dos estudantes são estrangeiros, com um grupo asiático, coreano e japonês, muito grande, muito grande. Essa gente toda já chega com um nível altíssimo, e isso puxa todo mundo para cima. O nível no exame de admissão é muito maior do que na minha época. isso juntando com a impossibilidade mesmo pelo sistema de um professor reestruturar a técnica do aluno, então, dá no que se vê hoje em dia, um nível altíssimo já no exame de admissão. Eu, com os problemas, que eu digo muito claramente, com os problemas que eu tinha quando eu vim para a Europa, no sistema de hoje, eu não teria me transformado em violoncelista, porque não teria havido tempo para eu resolver os problemas grandes que eu tinha, de arco, de mão esquerda, de tudo. Mas, como o sistema ainda permitia, e caiu no professor que tinha a paciência de fazer isso, eu fiz técnica, quer dizer, técnica é uma maneira, a pessoa não faz só técnica, mas eu fiz uma reestruturação durante um ano, até a coisa começar a funcionar de novo. Então, essa diferença, eu acho fundamental. Então, juntando isso com a característica que no Brasil, o nível aumentou muitíssimo, a escolha de professor, a possibilidade de ir trabalhar apesar dos problemas de bolsa, de dinheiro, do que seja, mas, as possibilidades de ter uma boa formação superior, quer dizer, universitária, no Brasil, aumentou muitíssimo. Cada caso é um pouco diferente. Nesse sistema bacharelado e mestrado, eu vi, o que eu aconselhei mais aos jovens era de, foi de fazer um bacharelado no Brasil. Isso não é uma receita para todo mundo, mas era aquela que parecia calhar com o maior número. A idade do jovem tem uma decisão enorme. A pessoa não pode, um brasileiro de 18 anos que quer vir estudar violência na Europa, tem que ser tratado de outra maneira completamente que um brasileiro de 23 anos. Nessa época, nesse momento da vida, a idade tem uma importância enorme. Mas, os casos que me pareceram mais comuns era, parecia ser, aconselhar, fazer um bacharelado no Brasil e depois vir fazer um mestrado na Europa. Segundo o talento, a capacidade da pessoa, o mestrado pode ser dois. A universidade, que a pessoa ainda bota um mestrado pedagógico e pode fazer três mestrados. Não são todas, mas, na maioria, dois mestrados. Dois mestrados são quatro anos de estudo superior. E a vantagem, uma das vantagens de fazer um bacharelado no Brasil é o problema da língua. Sobretudo, na Alemanha, muito pouco brasileiro fala alemão. E, hoje em dia, depois que houve a mudança para o bacharelado, é claro, as universidades têm um exame de língua muito mais severo. Porque o bacharelado, o jovem, tem que fazer todas as matérias paralelas, história da música e análise e tudo, em alemão. Então, o exame de alemão, que na minha época, dizia, não, ele vai aprendendo, pega uma namorada alemã e vai aprendendo. Então, aquilo ia puxando os estudos. Hoje em dia, não. Hoje em dia, o aluno já tem que, no primeiro semestre, entender aulas em alemão, aulas teóricas em alemão. Então, o exame é mais puxado. Já para o mestrado, uma vez que as matérias paralelas, pelo menos na Alemanha, as matérias paralelas são mais ou menos eliminadas durante o bacharelado, no mestrado só se faz música, orquestra, música de câmara e o violoncelo. Então, no exame de admissão, a prova de língua é menos puxada. Ok. Eu, de qualquer maneira, eu acho fundamental se um jovem pretende estudar nos Estados Unidos, na França, ou na Alemanha, ou na Itália, um ano antes, já entra num curso intensivo de língua. Eu acho fundamental a pessoa estar num país e falar a língua do país. porque estudar na Europa ou estudar nos Estados Unidos ou em qualquer lugar não é só ter um professor na Europa, é entrar na cultura europeia, entender a Itália, entender a Alemanha, entender a França. Então, eu acho que não é só porque a universidade existe, eu acho que qualquer jovem que se interesse pela Europa tem que se interessar pela cultura europeia, e não só ter um professor na Europa. O meu tempo está começando a chegar no fim, mas então eu vejo as perguntas, eu espero que estejam perguntas interessantes, mas eu peguei a coisa nessa diferença muito grande que há hoje em dia com o sistema bacharelado e mestrado. O lado negativo, isso depois a gente pode deixar, se deixo no ar para as perguntas, o que na Europa se notou muito, muito fortemente, e aí é, de novo, muito variado, porque numa universidade, uma das coisas difíceis é você descobrir um sistema que funcione para violoncelistas, digamos, arcos, só para os clarionistas, que funcione para os cantores, que funcione para os musicólogos, isso é muito difícil, é impossível, encontrar um sistema que satisfaça a todos. E numa palavra, só, isso é uma realidade que nós todos conhecemos, o sistema do bacharelado, mestrado, comparando com o velho sistema do conservatório superior, e uma palavra, tirou o tempo de estudo, quer dizer, o tempo livre, a partir do momento que a pessoa quer se transformar num profissional, quer dizer, num virtuoso, hoje em dia, num profissional do instrumento. A pessoa tem que lutar muito mais para encontrar as horas de prática, não é? O sistema, o sistema cortou bastante, quer dizer, aumentou as horas teóricas na universidade, e esse aumento foi tirado das horas livres. Claro, o dia tem 24 horas, mas o aluno querendo, pode, consegue as suas horas de trabalho, mas ficou mais difícil, não é? Do que essa. Ok, eu acabei meu tempo pontuamente. muito obrigada, professora. Então, agora eu passo, eu estou aqui tendo a janelinha, o próximo que está ali é o professor Áureo, então vou dar a palavra ao professor Áureo, tá bom? Obrigada. Nossa, que maravilha. Eu sempre digo que durante as defesas de mestrados, doutorados, até mesmo de graduação, eu sempre gosto de ser o primeiro a falar para eu não ser contaminado pelos outros, né? Mas, mas enfim, deixa eu ver como eu vou começar. Eu sou da época, do início dos anos 80 que eu comecei o meu estudo de violoncelo e eu tive a sorte de conhecer uma norte-americana que veio para cá especificamente no final de 1979 e eu fui pego para estudar violoncelo por um acaso porque eu acho que não tinha aluno para ela e nós éramos em torno de seis ou oito alunos de violoncelos e eu faço questão de trazer esse contexto do passado porque quando a doutora Linda Kruger estava aqui no Brasil foi quando estourou a Guerra das Malvinas quando a Inglaterra o Reino Unido começou a mandar todos a... foi uma batalha naval passando aqui por Belém e isso chocou muito ela e a família dela e eu não esqueço nunca e ela aterrorizada por uma guerra lá no sul do país praticamente nem atingiu o sul do país ela estava aterrorizada e ela olhou para mim e disse vou te levar para os Estados Unidos apareceu nossa é inacreditável isso e foi assim que eu fui batendo os Estados Unidos e eu lembro da proposta dos americanos das famílias você veio para cá para nunca mais voltar acontece que eu nunca me interessei em ficar nos Estados Unidos com a teoria de nunca mais voltar mas eu terminei ganhando bolsas e bolsas e bolsas e aquilo foi se alongando e até que um dia eu resolvi voltar ao Brasil e comecei desenvolver um trabalho com crianças e adolescentes eu fui encantado com essa história de ajudar a garotada na Amazônia e terminou que uns anos mais tarde eu me interessei pelos transtornos do desenvolvimento e dificuldade de aprendizagem e aí eu comecei a criar uma polêmica muito grande porque eu me identificava como uma pessoa com diagnóstico aberto então de fato todos os psicólogos dizem você tem transtorno do déficit de atenção com imperatividade eu sou aquela pessoa impulsiva que ninguém gosta de ficar perto porque eu sou capaz de acordar e dizer assim hoje eu vou levar os meus alunos para a China quem quer vir comigo quando eu me desespero todo o movimento foi criado aí eu tenho um time gigantesco de pais de alunos de violoncelo todos querendo ir para a China e aí a gente começa um movimento o problema é que a minha vida no exterior foi tão fantástica em todos os sentidos que eu sempre entrei pela porta da frente eu nunca tive problemas algum e olha que eu saí daqui com o inglês zerado eu não sabia dizer oi em inglês mas eu coloquei na minha cabeça que eu queria que os meus alunos tivessem a oportunidade que eu tive nos últimos eu acredito que 40 anos é então todos os anos eu faço uma turnê para algum lugar e o mais interessante é que as políticas públicas do Brasil CAP, CNPQ universidades como um todo não temos recursos quem faz bacharelado infelizmente tem que ficar aqui no Brasil aí eu isso eu comecei a ficar incomodado aí eu falei assim não isso não é verdade então como eu trabalho com adolescentes que finalmente a orquestra envelheceu eu falei assim não em vez de eu encaminhar vocês para Campos do Jordão que sempre foi o ponto de início para todos os músicos quem quisesse ir para o exterior tinha que fazer uma boa vitrine nesses festivais eu comecei a fazer o contrário não vamos todos sair em turnê e fazer vitrine nas instituições no exterior aí eu montava todo um esquema e por alguma razão isso ficou assim tão fácil enquanto é tão difícil nós conseguirmos uma passagem aérea para um professor fazer uma comunicação científica em algum local ou então participar de um recital eu sempre viajei com um cardume de alunos e mais os professores o que eu fazia eu coloco um sonho na cabeça de um aluno e sem contar que fique bem claro as pessoas que trabalham comigo são pessoas com diagnóstico de um certo transtorno ou então pessoas com dificuldade de aprendizagem aquelas pessoas que todos os fatores externos vão dizer assim você nunca vai conseguir fazer nada sem contar que o nosso problema aqui no Pará é geográfico a gente está longe de tudo para nós irmos até Rio e São Paulo é uma saga é uma via sacra todas as vezes que eu viajava para o eixo Rio e São Paulo as pessoas me dizem meu Deus do céu vieram de ônibus aí até que eu falei assim poxa a minha janela abre para a Europa e os Estados Unidos então vamos usufruir disso então eu acho que nos últimos 10 anos eu não tenho comparecido no eixo Rio e São Paulo é somente Europa e Estados Unidos e quando você vê assim duas vezes na Suíça três vezes nos Estados Unidos Holanda China isso termina encantando muitos os garotos então para quem estiver nos ouvindo eu digo que isso é uma proposta diferenciada existe sim uma possibilidade de você fazer um intercâmbio no exterior existe vários festivais como por exemplo o Orquestrias que eles dão tudo eles dão tudo para você então comece a se articular para vocês fazerem um intercâmbio no exterior quem sabe se você não vai ter bem mais chance todas as viagens que eu faço pelo menos um ou dois alunos terminam ficando terminam ficando e isso e esse fenômeno com os meus alunos vem acontecendo desde 1998 quando eu iniciei eu iniciei com todos adolescentes e na adolescência eles já viajavam e a gente já deixava aquele comando porque a ideia é que um professor adote um aluno então nós fazemos a vitrine vamos dizer assim que de 10 15 pessoas um será coroado a receber aquela famosa bolsa de estudo aquela oportunidade para ficar com tudo pago mas em compensação como a política pública que ninguém pode ser excluído pelo menos todos têm a oportunidade de fazer uma viagem maravilhosa e colocar um sonho o trabalho é complicado é por exemplo a nossa turnê Finlândia terminou sendo cancelada mas eu já estou me articulando motivá-lo dizendo que é possível quanto ao ensino remoto eu acho que é importante nós abordarmos isso da fita cassete eu tive que mandar gravações para os professores do exterior para poder participar de algum festival eu tive que mandar vídeos e por que que agora a gente não pode fazer esse tipo de interação fazendo as aulas síncronas e assíncronas o que a Milene e a Ângela estão fazendo é algo fantástico que comprova que é possível sim se nós não temos condições de ir até a Alemanha ou então até a Suíça ter aulas com o Márcio Carneiro e a Ângela poxa vamos fazer um evento remoto dessa parte porque infelizmente isso veio para ficar quanto a pandemia estourou aqui em março eu já disse eu estou preparado para fazer um espetáculo um espetáculo foi muito difícil e foi porque a desigual aí é que está o problema a desigualdade social é muito grande as pessoas não tem condições não tem estrutura de fazer uma gravação os meus alunos que tem é de praxe uma situação financeira não muito privilegiada eles ficavam constrangidos em abrir suas casas para poder mostrar suas gravações e eu tinha que entender tudo isso e até que eu percebi que no meu próprio grupo eu tenho violoncelistas que já sabiam como sincronizar todas as músicas todas as faixas olha que coisa boa como eu tinha pessoas que sabiam como fazer a montagem dos vídeos então tudo isso assim foi muito fácil para eu motivar os alunos muitos me perguntavam professor Aldo você não sente falta dos Estados Unidos eu falei mas por que sente falta dos Estados Unidos se eu acordo todos os dias e isso é conversa que eu tinha em 2006 se eu acordo todos os dias nos Estados Unidos e Europa as pessoas conversando comigo então são coisas que a gente a gente tem que aprender a fazer um esquema nós precisamos nos reinventar para que todos os brasileiros que sonham em chegar até o exterior para ter aula seja na Europa nos Estados Unidos ou até mesmo na Ásia como toda tenha essa possibilidade eu acredito sim que é possível e eu vou se deem contra as políticas tanto da Cáteis como do CNPq dizendo que não tem bolsa para ninguém eu acho assim que para um aluno de ponta sempre tem essa oportunidade e para finalizar é claro que eu não vou mencionar o nome do aluno mas na minha última temporada na Suíça em Lausanne a gente visitou até o conservatório que o professor Mácio ministrou aulas durante tantos anos esse aluno da orquestra ele foi coroado com uma mega proposta e esse rapaz colocaram na cabeça dele você precisa aprender o francês ou então o alemão ele como sendo vamos dizer assim uma pessoa assim muito impulsiva com as suas convicções ele chegou aqui em Belém ele só fez comunicar a mãe estou indo para a Suíça abandonou tudo que isso é uma característica de qualquer pessoa impulsiva mas esse rapaz ele aprendeu eu digo que o francês em quatro meses e terminou sendo aprovado nessa nessa renomada escola na Suíça e o mais interessante é que um rapaz que veio olha como esse rapaz tem muitos outros meninos e meninas vindo de um contexto de um aprendizado coletivo como é que você vai explicar que uma pessoa que vem num aprendizado coletivo um ajudando o outro é interagindo com tantas pessoas com transtornos fechados não estou falando pessoas que a família acha que tem um diagnóstico aberto chegou ao nível de tocar os concertos mais difíceis para ver o no céu então eu espero que que essa sugestão essa orientação que eu estou dando para os alunos de que é possível sim você chegar até o exterior em vez de de seguir o comando de fica em casa faça seu bacharelado porque só tem bolsas para mestrado eu acho assim que é possível obrigada professor obrigado meu querido obrigada mesmo agora eu vou passar a palavra para o professor Fábio que é o próximo que está aqui na minha janelinha eu estou indo por janelas então a palavra é sua professor olá não tinha te dado boa tarde ainda eu queria fazer uma saudação especial professora Bárbara também que eu não vejo há tanto tempo por favor por favor prazer de reencontrar a professora Bárbara pelo vídeo a gente se encontrou em Porto Alegre exatamente nos encontros da Milene eu acho que foi as duas falas já foram tão interessantes queria só adicionar algumas coisas eu em primeiro lugar meus amigos brincam comigo viu professor Hugo que eu defendo o FRN demais que eu sou aquele você falou é um FRN comigo eu viro bicho tanto que está aqui o FRN acho que eu sou mais o FRN do que eu sou Flamengo é uma coisa impressionante então eu defendo sim como o pessoal Márcio colocou muito bem a realidade no Brasil mudou muito não só no cello mas em todos os instrumentos hoje em dia por exemplo eu fico pensando assim se meu filho virasse para mim e falasse papai quero fazer um bacharelado um trompete eu ia falar para ele você fica no FRN e estuda com o Flávio Gabriel se você passar no conservatório de Paris se você passar em uma grande classe aí tudo bem porque o que acontece muitas vezes que eu acho que os jovens tem que olhar eu acho que a ida para o exterior sempre ajuda em termos de intercâmbio e de conhecimento geral mas tem que se pensar direitinho onde ir porque a gente tem vários casos de sucesso de ida para o exterior vários casos que a pessoa voltou igual vários casos que a pessoa voltou destruída então essa análise individual eu acho que é bastante importante e uma coisa que os jovens tem que analisar também o professor é importantíssimo mas a classe tão importante quanto então a gente tem muitas sessões situações no exterior em que você tem um professor incrível mas às vezes uma classe mais ou menos você precisa de gente que toque melhor do que você que te faça querer estudar eu sempre falo da sorte que eu tive no meu mestrado que eu estava numa classe que toda semana eu tocava na frente da Alissa Weilenstein do Mark Kossover da Hayeni um ganhando Tchaikovsky aqui a Alissa tinha acabado de gravar o concerto de Elga com Berlim Barenboim e eu me lembro eu tocando no Masterclass da classe na semana seguinte para ela tanto que por coincidência quando eu toquei com a Vila Harmônica do Catar o marido dela que estava regendo venezuelano Rafael Paiari e os violoncelistas do orquestro falaram assim você não está com medo não a Alissa Weilenstein está aí na segunda fila assistindo eu falei não estou aqui na frente da Alissa a minha vida inteira na escola estou com mais medo de vocês não dela dela eu já estou acostumado mas eu acho que isso daí é uma coisa que os jovens tem que avaliar bastante qual é o contexto individual ah eu tenho oportunidade de estudar na Unirio com o Hugo no Rio de Janeiro tem um ambiente musical muito bom digo aí mais Hugo pela coisa que você também tem uma paixão como eu pelo ambiente histórico do Rio as pegadas dos que passaram por lá antes da gente quando a gente pensa que o Niederberg o professor do Vila Lobos estudou com Popper é uma coisa incrível que hoje em dia até o professor Michael Hude de Karlsruhe está com uma teoria que ele morreu em um campo de concentração quando voltou para a Europa o Niederberg mas é até interessante é possível porque não tem não tem nenhum documento de certidão de óbito dele não existe certidão de óbito e se sabe que ele voltou para a Europa na época da segunda guerra e a gente começa a primeira guerra primeira guerra primeira guerra exatamente e também tem aquela relação interessante da música do Nippon Seno com música do Popper igual né tem trecho que daquela tarantela que parece a Elfentance do Popper igualzinho mas eu acho que aí você fala assim poxa beleza é um ambiente uma classe muito interessante é um ambiente cultural muito rico mesmo com todas as deficiências que a gente sabe que tem no meio orquestral do Rio hoje em dia não é disso que eu estou falando com todos os problemas profissionais mas você tem uma biblioteca nacional de música que você pode se infurnar lá por décadas se quiser né aliás Hugo eu estava refletindo sobre isso minha adolescência no Rio como foi rica porque eu vivia infurnado na biblioteca nacional isso é fazer pesquisa né às vezes nós músicos ficamos com esse negócio pesquisa eu sei que o Áureo também desenvolve uma pesquisa extensa lá no Pará mas a gente fez pesquisa a vida inteira só não tinha esse nome não é novidade é parte da nossa prática então eu acho que assim aí o jovem vai escolher ir para o Rio com essa ambiência ou ir para algum lugar onde a classe é meio fraca Estados Unidos é um lugar para se tomar um cuidado extra eu acho porque tem muitos lugares que são longe de tudo e são longe de centros musicais na Europa até isso é um pouco menos grave porque você está uma viagem de trem de qualquer lugar basicamente estando ali mais na na parte da Alemanha França Bélgica enfim a mobilidade é muito simples Estados Unidos nem tanto se você está em Omaha para você chegar em qualquer lugar do país é dificílimo e caro não é barato é quase que a mesma coisa que do Brasil então acho que só um fato agora eu tive uma experiência no exterior que eu não trocaria por nada uma experiência riquíssima meus colegas foram fantásticos aprendi muito com eles mantemos contatos até hoje o que eu tive de informação foi ótimo mas acho que isso é uma coisa de se ver caso a caso só uma última colocação nesse aspecto eu aqui no Rio Grande do Norte me sinto como guardião um pouco da história do Aldo Parizot uma pessoa que eu amo profundamente até hoje eu lembro do Aldo às vezes começa a chorar tal era a inspiração de estar perto dele agora Aldo nunca estudou fora do Brasil olha que interessante ele estudou com o padrasto dele aqui como fez o Mário como fez o Ítalo ele passou um ano no Rio com o Iberê um ano e meio e foi estudar com o Feierman nos Estados Unidos antes dele começar os estudos o Feierman morreu e ele falou não quero estudar com mais ninguém meu único objetivo de vir aqui é estudar com o Feierman então ele foi estudou na Yale mas ele estudou com o Hindemith que foi o orientador dele ele não teve aula de cello mas as aulas os cellos dele cessaram no Rio de Janeiro com o Iberê então é um homem que solou com a fila Mônica de Berlim com Viena com Nova York com tudo que você pode pensar e imaginar e que efetivamente não teve aulas fora do Brasil de cello teve de música então é claro que isso é um caso um ponto fora da curva totalmente fora da curva até porque o Babine veio da grande tradição dos violoncelistas de Bolônia que era uma grande tradição europeia no final do século XIX essa escola italiana fantástica que foi o padrasto dele mas são casos e casos eu acho que cada um tem que olhar para o seu caso a história de vida que a gente tem nunca igual a dos outros a gente tem que aprender a admirar e respeitar a história de vida e aprender a dos outros gente que talvez tomou um caminho e falou opa não é necessariamente o que eu quero talvez eu possa seguir por um outro lado mas enfim minha colocação sobre estudar no Brasil é que hoje em dia sim acho que a diferença que o Márcio colocou muito bem é que tem opções em todos os instrumentos vi de Christian Boudou que também estudou no New England mas a formação dele foi no Brasil ele já estava pronto já era ganhador de concurso internacional ele já então eu acho que a gente tem um equilíbrio de achar qual é a melhor solução para o momento Obrigada Fábio só queria fazer um parênteses você é exílio defensor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e eu da UFSM eu não sou santamariense mas às vezes eu falo que eu sou mais santamariense que qualquer um deles eu acho que vocês se sentem mais ou menos assim também então agora eu vou dar a palavra para o professor Hugo toda a sua Hugo por gentileza o primeiro eu queria justificar aqui a todos que estão ouvindo e assistindo porque eu me sentei com a minha beca de ficar em casa aqui para assistir passivamente o que estava acontecendo das pessoas que eu admiro tanto e me colocaram nessa fogueira aqui mas farei com muito muito prazer é sempre eu acho que isso é um lado interessante que a tecnologia nos proporciona a gente está aqui na mesma hora conversando com tantas pessoas de tantos lugares diferentes eu primeiro gostaria também de eu gostei de começar já na verdade não só defendendo a Unirio a universidade que eu dou aula mas a universidade pública brasileira eu acho que a universidade pública brasileira ela precisa ser não só valorizada mas ser respeitada coisa que ultimamente as coisas para quem trabalha dentro das universidades como todos nós aqui praticamente vão saber do que eu estou falando as ingerências que tem é óbvio que problemas temos nas universidades muitos e cada universidade tem o seu lado forte e seu lado fraco e a gente tem que saber reconhecer isso eu acho que através desse reconhecimento do erro e das incoerências e das fraquezas é aí que a gente cresce mas não é simplesmente botando abaixo porque não funciona isso ou não funciona aquilo nós temos que saber reconhecer e na verdade eu acho que nós colegas nós temos que saber valorizar o trabalho que o outro colega esteja fazendo nos rincões mais remotos do nosso país muitas vezes até numa cidade grande por exemplo eu vejo no Rio de Janeiro eu sei que o Márcio é do Rio o Fábio é do Rio nós também temos outros tipos de problemas apesar de estarmos numa metrópole um estudante para vir morar no Rio de Janeiro já que não tem mais casa do estudante é uma coisa muito cara para essa pessoa se manter numa cidade grande o Rio de Janeiro é uma cidade muito cara então nós temos que saber também compreender essas limitações que são impostas aos estudantes mas eu queria primeiro dizer assim eu posso dizer com toda a tranquilidade primeiro eu sou lembrando o Belchior eu sou um latino-americano vindo do interior sem dinheiro do banco sem parentes importantes eu cheguei no Rio de Janeiro assim eu sou um violoncelista tardio eu comecei a estudar violoncelo com 16 anos e eu posso dizer com toda a franqueza do mundo assim se eu tive já sonho de estudar fora claro que tive sem dúvida nenhuma muito e no entanto a minha vida eu tive que muito quer dizer como eu comecei tarde e meus pais enfim trabalhavam com agricultura e coisas da não tiveram nunca condições de me auxiliar nisso eu tive que me virar como pude cheguei no Rio de Janeiro já tendo que trabalhar e me virando e como sempre pude aí eu fico pensando assim poderia ter sido diferente poderia mas eu não gosto de pensar do que eu deixei de fazer mas também eu gosto de pensar no que eu consegui fazer apesar de toda a adversidade que eu tive na minha vida então com isso também eu posso dizer que eu tenho eu sou um violoncelista 100% formado em solo brasileiro e eu posso listar não só os meus professores no caso o Milton que me colocou um violoncelo nas minhas mãos no Rio Grande do Sul depois o Márcio Malar que foi um artista importante na minha formação quatro anos depois com o seu mas também de todos os encontros que eu tenho com violoncelistas como o Márcio Carneiro por exemplo que pelo menos duas vezes ao ano vem da Masterclass de Enão Rio e que é uma coisa muito importante não só para a classe da Enão Rio mas como para mim mesmo é uma coisa que eu cresço muito observando e guardando os ensinamentos isso para dar um exemplo que na verdade a gente nunca a nossa formação não é finita assim eu acho eu lamento que o Diogo Dia tenha somente 24 horas porque eu adoraria ter mais tempo para ler tantas outras coisas que eu gostaria de ler eu como uma pessoa que gosto muito de viajar adoraria ter a experiência como vocês tiveram de morar fora do país e conviver com uma cultura de uma forma mais intensa no entanto eu pude também com isso conviver com uma cultura mais intensamente aqui no Brasil que também é importante e eu aprendi cada vez mais dar valor a essa cultura que é nata nós somos brasileiros de alguma forma nós temos essa responsabilidade também de defender essa cultura não só aqui mas como no exterior também e eu diria atualmente principalmente aqui no Brasil eu acho assim eu não quero eu não quero poluir esse debate muito pelo contrário eu quis realmente só colocar um ponto que foi comum perto de vocês mas eu queria mais escutar eu juro para vocês eu sentei aqui com a minha beca aqui de cá em casa para ouvir vocês mas é ótimo é maravilhoso é bom a gente saber que o Brasil já tem condições de proporcionar às pessoas um estudo digno e decente porque antigamente a gente não tinha isso não em todos os pontos e ainda temos muito poucos bons violoncelistas pelo Brasil gigante do jeito que é esse país não é? então não é necessariamente uma regra para todo mundo não é? então eu acho ótimo tu dar o teu depoimento não tem problema nenhum agradeço até de coração e Hugo eu acho até eu acho até interessante a tua participação quando eu fui convidado para esse debate foi para nós abordarmos a proposta de viajar para o exterior fazer turnê fazer isso e aquilo e de repente eu continuo defendendo que todos devem ter essa oportunidade para o exterior mas agora a gente vê tanto o Hugo como até o próprio Fábio dizendo assim não aqui é coisa muito boa e eu acho eu acho eu acho que o brasileiro os adolescentes e até mesmo os estudantes que sonham com o exterior eles precisam saber que existe essa grande oportunidade aqui mesmo então acho que é é muito bom essa essa separação de olhares que nós estamos tendo aqui nessa mesa eu acho uma coisa que eu acho que o Fábio que falou sobre o ambiente musical nós também temos que saber que existe um ambiente musical que praticamente está pronto você pode usufruir daquele ambiente mas também existe um ambiente que você pode construir porque é muito comum das minhas pessoas irem de repente para estudar o Fábio que morou em Nova York vai saber talvez confirmar isso que eu esteja falando muitas chegam lá para estudar música em Nova York mas não tem primeiro nem condições para ir assistir concertos e não tem tempo para estudar tem que se virar tem que entregar pizza acaba que estuda muito menos do que se ficasse na sua cidade do interior do Brasil e aí não consegue fruir daquele ambiente musical que seria propício para essa pessoa por isso que é importante saber como você vai se vai viajar para algum lugar estudar em algum lugar em que condições essa pessoa vai chegar nesse lugar para saber se ela vai ter condições efetivamente de interagir com aquele ambiente e aí sim que eu acho quando você frui não só as aulas de músicas mas a língua a cultura local até a culinária que você está experimentando isso sim você começa a respirar aquele momento e você começa a crescer como indivíduo porque mesmo porque você vai enxergar a sua terra de uma forma diferente e é muitas vezes até valorizar o que muitas vezes você não valorizava quando você estava aqui eu falo isso das poucas viagens que eu fiz fora de pouco tempo que eu fico fora quando eu volto eu já enxergo a gente imagina a experiência de ficar um tempo maior fora do país então era isso que eu tinha para falar obrigada Hugo olha já tem perguntas eu vou só fazer uma pontuação pequenininha na fala do Hugo que é algo que me preocupa muito e que me entristece que eu literalmente perco o sono é a questão da gente ter que defender a universidade federal pública e gratuita dos pares da gente das pessoas que deveriam estar conosco defendendo e daquele que é o público que será o público dessa universidade isso para mim é algo que está me preocupando extremamente que eu tenho visto muito frequente e para mim é muito forte porque eu estou numa cidade que vira em torno de uma universidade a cidade de Santa Maria gira em torno da Universidade Federal de Santa Maria e os santamarienses não veem isso isso me pega muito é algo que eu não sei como virar tá agora desculpa é só uma preocupação minha para aparecer aí então já temos aqui tem uma pergunta tem várias perguntas então eu vou colocar a Mariana ela diz assim tenho 20 anos e ainda não sou graduada por conta do estudo do meu marido vamos nos mudar para o Canadá no ano que vem com possibilidade de nos mudarmos para os Estados Unidos em dois anos em consequência disso terei que aplicar para uma graduação em um desses países minhas dúvidas são qual o primeiro passo que devo dar para decidir qual universidade escolher e qual a melhor maneira de tentar uma bolsa sobre a minha idade eles priorizam mais novos é pior para mim esperar e aí eu vou juntar mais uma pergunta que é a questão quando o aluno vem para a gente e diz assim aonde eu vou estudar na Europa ou nos Estados Unidos a questão é que eu acho que eu gostaria que vocês falassem é qual que é o que eles querem fazer com isso porque nós que trabalhamos com CAPES com MEC e tudo mais sabemos que tem problema de reconhecimento de diploma também né então gostaria que vocês comentassem isso quem quiser começar por gentileza quem quer professor Márcio quer falar eu estou ligado no microfone devo estar sim sim talvez eu tenho a experiência que eu tenho nessa questão que é uma questão muito importante mas é sempre da perspectiva europeia os Estados Unidos eu conheço só como turista nunca estudei nos Estados Unidos o que a pessoa sabe é que uma universidade de música americana e uma universidade de música europeia são absolutamente diferentes uma da outra a maneira de funcionar é completamente diferente e só uma uma palavra essencial as universidades americanas tem bolsas de estudos integral 50% 70% 30% as universidades de música na Europa não tem bolsa de estudos elas são grátis não custam 20 mil dólares elas são grátis ou simbolicamente custam 700 euros por ano ok isso é simbólico mas o resto tem ajudas de custo de sociedade dos amigos da universidade mas isso é muito muito pouco e sobretudo não é regular então essa primeira dificuldade é muito grande há uma outra característica que pode ser um pouco polêmica mas vale a pena lançar assim no ar que faz uma diferença muito grande os professores nos Estados Unidos são em grande parte pagos por aluno quanto mais alunos tem na classe maior é o salário os professores europeus tem salário fixo não importa o número de alunos e eles se obrigam então se a classe não está cheia faz mais trabalho burocrático na universidade os stars que fazem concertos então deixa um pouco de campo livre para poderem fazer concertos porque o concerto é uma publicidade para a universidade então há diferenças assim categóricas que mudam muito a atmosfera numa universidade europeia ou numa universidade americana pelo que eu conheço como eu disse eu nunca estudei nos Estados Unidos eu conheço assim como turista as universidades e os colegas o que eles me contam os colegas que trabalham lá eu acho uma coisa importante porque está aqui que é diferenciar isso é muito importante o brasileiro que sai do Brasil para ter uma experiência na Europa então vai fazer um curso de verão ou vai fazer uma viagem com uma orquestra uma coisa assim isso é uma coisa ou o brasileiro que decide eu agora vou trabalhar quatro anos estudos superiores na Europa o primeiro caso é um caso assim é uma viagem eu vei que a pessoa pode se enriquecer muito com isso o segundo caso é muito mais sério muito mais complicado e para o segundo caso um pouco a pergunta ela faz para os Estados Unidos eu acho fundamental a escolha do professor a escolha da universidade e do professor é de extrema importância é claro nessa escolha há 10% de sorte a pessoa pode escolher com a melhor das boas vontades um professor e depois dar errado com aquele professor então perde um ano talvez então consegue se se dá conta perde um ano vai para outro mas eu acho que a pessoa escolhendo um professor ah não para fazer um curso de verão curso de verão qualquer professor é bom a pessoa aprende alguma coisa daquele professor mas a pessoa trabalhar quatro anos com o professor a pessoa tem que estar convencido que aquilo que a pessoa quer e para ter a humildade de aceitar durante quatro anos aquilo que o professor quer vocês todos conhecem aquele professor que vai para a aula para discutir então o professor diz não aqui o terceiro dedo é melhor que o segundo ah não mas eu acho que ok o meu professor dizia uma verdade muito grande que hoje em dia não é muito politicamente correta mas que dizia uma verdade muito grande você quando escolhe um professor você faz durante quatro anos aquilo que o professor quer sem discutir e depois você tem a vida inteira para fazer o que você quer isso a meu ver é uma enorme verdade não é então quer dizer eu acho que tem que ser diferenciado um pouco aquele brasileiro que vai para a Europa para ter uma experiência pode ser até de um ano quando se trabalha com um professor durante quatro anos a pessoa começa a entender o professor depois de um ano antes de um ano o professor não entende o aluno talvez entenda porque tem mais experiência então coloca naqueles grupos mas o aluno vai começar a entender o professor aquilo que ele quer não antes de um ano então eu acho isso importante a história do Canadá eu não sou experto eu não sou experto em Estados Unidos mas essa ideia geral de como escolher um professor é fundamental é fundamental escolher um professor para um trabalho mais longo se ela vai fazer um trabalho de um ano numa universidade eu acho que em qualquer universidade durante um ano a pessoa pode pegar alguma informação de qualquer professor a partir do momento que seja uma pessoa séria e que conheça o que está ensinando o problema começa um trabalho a longo prazo aí é outra realidade completamente diferente alguém mais professores querem falar eu queria eu queria contribuir um pouco se você quer ir para os Estados Unidos ou então o Canadá primeiro lugar focar no idioma porque se você não tiver uma pontuação X no TOEFL você não entra você pode até entrar porque lá é um país capitalista pagou muitas vezes você entrou nem que seja para ficar numa turma como ouvinte agora para você ouvir de universidades caríssimas com tuition com com a anuidade absurdas só por intermédio de um concurso e esse concurso é o básico mesmo é o TOEFL se você tiver uma pontuação muito grande você já pode garantir uma bolsa e é uma questão de se organizar se organizar desde cedo a outra coisa que eu diria querer não é poder eu acho legal quando você escolhe o professor os meus alunos eu eu sempre escutei o nome Márcio Carneiro em toda a minha vida por incrível que pareça as pessoas sempre falam Márcio Carneiro Márcio Carneiro o foco sempre foi na Suíça o Diego Carneiro por exemplo ele terminou ele sonhava com o Márcio Carneiro mas ele foi cair em Missouri aí eu falei assim calma Diego foi aí que deu a oportunidade bora continuar o processo até que ele continuou se qualificando primeiro ele chegou até Londres depois que foi chegar no grande sonho eu diria para todos se você tem uma oportunidade de chegar pelo menos próximo do país ou então do professor que você está pegue essa oportunidade e comece a preparar aquele caminho até você chegar aonde você quer eu sempre digo tudo é uma questão de foco de objetivo se você tem um foco você vai conseguir sim muito bom mais alguma coisa sobre essa pergunta pessoal tem uma outra aqui de uma menina eu queria dizer uma coisa rapidinho por favor a vontade sobre a escolha do professor em si eu tenho uma admiração imensa pelo professor Márcio Carneiro não só porque ele é eu só não vou dizer que ele é o decano porque o Ítalo está com 92 então ele é o vice decano em termos de carreira de abrangência de histórico como mestre pegou pesado agora hein pegou pesado vai ter que chegar no mínimo aos 92 tocando que nem ele mas eu acho que uma coisa interessante de se pensar na pessoa uma característica que eu mais admiro do professor Márcio fora todas as outras é que ele dá aula com igual interesse para qualquer nível e qualquer idade eu já vi as aulas dele em Ouro Branco aqui em Natal nunca vi ele destratar nenhum aluno nunca vi por exemplo ele ter falta de interesse porque o aluno não tinha técnica básica nunca vi então isso é uma qualidade para se procurar num professor também porque de acordo com seu nível de desenvolvimento e o nível de desenvolvimento às vezes por causa do nosso psique a coisa musical é tão ligada com o ego com tanta coisa que a gente pensa até que é uma pessoa inferior por ter um nível de desenvolvimento menor ou superior por ter um maior tem umas coisas engraçadas na música mas a gente tem que procurar um professor que por exemplo se meu nível está aqui eu quero vir para cá essa pessoa compreende esse nível e não acha isso inferior de nenhuma forma é só que precisa desenvolver as ferramentas então isso é uma característica para se olhar seriamente um professor porque você pode ter aula com a reencarnação do Boquerini mas se for uma pessoa que não se interessa por você e te trate mal e não vai adiantar de nada o Fábio eu estou plenamente a pessoa pode entrar sim estão ouvindo? sim, sim ok o Fábio eu estou bravo eu estou plenamente de acordo ligando isso infelizmente ao que eu tinha dito no início isso de um professor se interessar ao aluno no nível que o aluno tem uma vez que ele entrou na universidade ok e então trabalhar com esse aluno a partir do nível que ele tem isso é exatamente o que mudou o neurônio então porque os professores não aqueles que necessitam mais trabalho o que eu estava falando da corda solta etc os professores não tem mais tempo nem possibilidade de fazer isso ou então alguns fazem ainda mas assim embaixo da mesa correndo tentando isso mudou muito então a gente tem essa desagradável sensação na Europa agora que quem entra já tem que ser muito bom e mesmo provocando um pouco tem-se a impressão às vezes na Europa que o aluno depois de quatro anos sai da universidade com a mesma técnica que entrou aprendeu nesses quatro anos aprendeu várias obras novas mas se o aluno necessitava de uma voltando aquela palavra da reestruturação técnica não houve tempo para fazer isso é compensado infelizmente com um aumento digamos com um aumento geral do nível aquilo que eu estava dizendo é então na Europa as universidades é muito difícil no momento porque há suficientemente pelo menos antes do Covid há suficientemente elementos que enchem as escolas a Alemanha tem 30 universidades mas a França tem duas outro dia um colega no Conservatório de Paris que ensina lá e diz isso foi antes do Covid a gente vai ter exame de admissão tem 90 inscritos para dois lugares eu digo muito bem vocês têm uma vida tranquila pega os dois melhores e assim vai e na Alemanha não chegam a esse número mas as universidades tem uma média de 30 40 a cada exame de admissão para três ou quatro lugares então a coisa fica complicada e nesses 30 40 que se apresentam tem gente sempre muito boa que podem entrar nesse sistema onde os professores não tem mais tempo de realmente fazer um trabalho técnico a longo prazo então os alunos já entram com um nível muito bom aprendem peças e depois de quatro anos recebem um diploma então eu só queria dar esse cumprimento assim mas o que você disse é o essencial para mim na pedagogia é essa é pessoa se interessar eu não sei trabalhar com principiantes não sei nunca soube sobretudo criança não tenho paciência com adulto é mais que fácil mas com criança as crianças perdem o interesse depois de dez minutos mesmo se eu me lembro da Nidia não sei se vocês se lembram da Nidia mas eu me lembro as metáforas geniais que a Nidia tinha eu tento fazer a mesma coisa só tive dois alunos pequenos mas eu não sei mas como um aluno que já sabe tocar isso eu acho fundamental e é isso que você me disse muito obrigado porque isso me faz um grande prazer e no fundo no fundo vocês todos sabem disso quanto mais talentoso o aluno é mais perigoso é a coisa porque quanto mais talentoso menos o aluno vai se interessar o perigo que ele se que ele sente satisfeito em cima do seu talento e pensa que aquilo é suficiente é grande não é? então de uma certa forma eu tenho mais interesse num aluno com dificuldade do que um aluno onde tudo funciona facilmente ok já falei demais imagina obrigada se vocês me permitirem só pra refletir assim isso que o Márcio colocou talvez seja um problema que nós temos aqui no Brasil porque as escolas preparatórias que antigamente era o conservatório aqui no Brasil elas estão praticamente acabando e nós temos no momento temos muitos projetos sociais que ainda estão do ponto de vista didático muito perdidos alguns fazendo muito bem outros fazendo de uma forma um tanto quanto questionável e isso é um problema porque muitas vezes os jovens quando chegam pra universidade chegam numa numa situação digamos assim preocupante e possivelmente não teriam não terão tempo muitas vezes pra durante a faculdade fazer essa reestruturação técnica importante pra que eles possam depois traçar voos alçar voos maiores né então isso eu queria só botar isso aqui um problema que nós somos eu acho pelo menos eu percebo no caso aqui do Rio de Janeiro que é uma cidade enorme é uma metrópole as vezes as pessoas me perguntam como é que eu faço pro meu filho estudar violoncelo e por incrível que pareça se não for num projeto social vai ter que ser particular não há espaço pra alguém colocar seu filho pra estudar violoncelo numa cidade como Rio de Janeiro isso é assustador pra falar a verdade né então assim eu vejo ainda no interior de São Paulo o projeto Guri o conservatório de Tatuí que funciona eu mesmo fui fruto lá da Fundarte de Montenegro que era um conservatório nos moldes de conservatório e se não tivesse aquilo eu não teria conseguido nada então assim nós estamos vivendo um dilema nesse momento no Brasil que é um hiato que acontece entre a vontade de estudar e alguma coisa que comece a acontecer já no ensino superior uma pergunta Fábio e Hugo que são cariocas no fundo isso não foi sempre assim porque quando eu era tinha a Nidja depois da Nidja teve a Telisa que eram responsáveis de fabricar as novas gerações de crianças no violoncelo talvez tinha o Instituto Vila Lobos ou a Proarte de Laranjeiras não sei mas não havia um verdadeiro conservatório preparatório o Iberê fazia preparatório mas ele não tinha paciência para criança mas eu acho que sempre foi uma sorte o fato da Nidja e da Telisa terem garantido gerações de crianças foi uma sorte eu de fora eu vejo o Brasil apesar de tudo no nosso campo muito melhor do que na minha época quando eu era estudante não tinha trabalho hoje em dia você tem orquestras fantásticas no Brasil ok a pessoa aponta em duas mãos no máximo mas das quais a pessoa pode viver isso não existia antigamente talvez uma ideia que vai talvez entrar na pergunta de alguns jovens que estejam escutando e é uma coisa assim um pouco também complicada porque os jovens isso na Europa também e como e como a pessoa já ah vou fazer música você vê o nosso e lista e a pessoa se dá conta que no fundo eles não sabem o que isso significa e isso eu acho uma coisa muito importante o que é complicado mas mas quem puder né gente vão aparecer daqui a pouco a gente tem uma palestra por isso que a gente vai ter que encerrar agora a nossa a nossa tarde de debates né daqui a pouco a gente tem uma palestra muito legal com o professor Fiameng tá e a gente vai falar sobre as análises das questões interpretativas de Bach ele é violinista né então ele vai fazer um paralelo entre as suítes para violoncelo partidas para violino então são questões importantes pertinentes para a gente que adora Bach né eu principalmente né e enfim e a noite nosso encerramento a gente já está com o coraçãozinho apertado né mas queria agradecer a todos muito bom estar aqui essa tarde foi especial a gente está encerrando com chave de ouro esse nosso encontro não é Angela então muito obrigado a todos os professores com todos os alunos também é só os professores com os professores eu consegui todo mundo sorrir espera que tem gente ligando a câmera ainda mais alguém vai ligar a câmera tá eu? vai lá 3, 2, 1 vai lá acho que deu eita deixa eu só conferir aqui feito muito bom obrigado obrigado a gente Photoshop para todo mundo escabonil ah é por favor né pelo amor de Deus edita isso edita edita gente foi um prazer olha gente olha um beijo milênio parabéns parabéns tchau 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 tchau